Olá, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês! Bora lá, que no vídeo de hoje nós vamos falar sobre lançamento da Eudora. Super esperado, super aguardado. Eu estava com muita expectativa nessa fragrância, gente. Tudo que lança da Eudora, ou Boticário, Natura, Jequiti, tem feito o meu gosto e eu fico sempre muito empolgada. Aí eu fui até a lojinha da Eudora. Presta atenção, comprei algumas fragrâncias também. Não só o lançamento, mas eu comprei outros que estavam faltando aqui na minha coleção. Hoje o vídeo está bem caseirinho, né, gente? Está caseirinho. Ó, meus cabelinhos estão aparecendo, crescendo aqui no vídeo, no canal. Estou de cabelo amarrado porque estou com calor. Está bem caseiro, de verdade. Deixa eu mostrar pra vocês a minha sacolinha que eu comprei lá na Eudora, gente. Eu fui pra poder comprar especificamente um splash do lançamento, mas não tinha. Aí eu trouxe outras aqui. Presta atenção, ó a minha sacolinha. Está aqui minha sacolinha. Eu trouxe o meu lindo, amado, querido, Aurem Turquesa. Fê, mas você já não tinha ele nessa coleção, filha? Tinha. Tinha. Eu amo, sou apaixonada com essa fragrância. Mas chegou alguém aqui em casa que gostou tanto e levou esse perfume e eu dei de presente. Eu presenteei a pessoa e ela foi embora toda feliz da vida com o Aurem Turquesa. E eu estava sem ele na minha coleção. Peguei de volta, né? Peguei de volta. Trouxe também outro que eu não tinha na minha coleção e eu me apaixonei, gente. Um splash que é novidade também lá na Eudora. Perfeito, 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 perfeito. Vocês não têm ideia. Tâmaras egípcias. Esse daqui, esse splash, delicioso. Ele é frutado pela nectarina pêssego, ele é amendoado, ele é doce, ele é floral também. Nó, Fê, mas já faz uma resenha logo, filha. Não, vou fazer agora não. Vou falar sobre o lançamento, tá? Mas ele é muito, 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 muito bom mesmo, tá? De todos os splashes dessa coleção aqui. Lapiel, é assim que se fala? Não faço a mínima ideia. É, se não for, desculpa aí, tá? Mas de toda a coleção, o que eu mais gostei, o que eu mais me encantei foi tâmaras egípcias de verdade. É, tá bom. E o splash que eu fui buscar e não tinha lá na loja, era o lindo cerejas com amêndoas. Não tinha o splash lá na loja. Eu conheci o hidratante e me apaixonei. E, infelizmente, eu não trouxe pra poder fazer resenha pra vocês, porque não tinha na lojinha da Eudora. E eu trouxe um outro lançamento. Aguardado e esperado e muitos de vocês estão me perguntando como é que é, Fê. Conta aí logo, quero saber se eu compro ou não compro. Compra ou não compro, filha. E tá aí, vamos falar sobre ele, que é o Velvet na versão autêntica, tá? Ele vem 100ml de concentração EDT. Esse perfume se trata de uma delcolônia, sendo assim, tem uma concentração legal, né? Hoje é toalete, mas vou falar pra vocês se tem um desempenho legal também. Vou contar tudo, até mesmo se ele se parece com outros famosos ou não. Fê, vem cartucho de fundo, filha. A Eudora fez? Fez não, ó. Veio molinho assim mesmo. Ó, 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 ó. Molinho, molinho, molinho. Agora deixa eu mostrar pra vocês o frasco desse perfume lindo. Que, aliás, toda a linha, toda a coleção Velvet está de nova roupagem, está de cara nova, novos frascos. Olha que bonito, gente. Esse degradê do escuro puxando pro rosado. Ah, que perfeito, meu povo. Que perfeito. Aqui, ele tá nesse frasco, nesse novo formato, ok? Essa daqui é uma nova fragrância. Não é um perfume antigo da Eudora, acabou de ser lançado. E eu vou contar tudo pra vocês o que eu sinto nesse perfume. Fê, tem um clique legal? Por enquanto, tem um clique legal, sim. As tampinhas, elas tendem a ficar mais frouxinhas, né, com o passar do tempo. Por quê? Porque a gente vai abrindo, vai fechando, vai abrindo, vai fechando, vai abrindo, vai fechando. Vai, isso faz com que fique meio que frouxinho com o passar do tempo, tá? Agora, vamos lá ao cheiro, vamos lá ao que interessa, né? Sobre esse lançamento aqui. Gente, mas o meu vídeo tá muito caseirinho hoje, de verdade, tá? Eu nem passei maquiagem, não passei maquiagem. Eu passei só um batonzinho, um rosado, nude, pronto, pra poder não ficar de cara tão, tão, tão limpa aqui no vídeo, né? Ah, mas vamos fazer aquele esquema, vamos fazer aquele esquema. Sente daí, que eu sinto daqui, vem cá, vem cá, vem cá, juntinho de mim, que nós vamos sentir o lançamento da Eudora. Feio, compra ou não compra, filha? Vamos lá que eu vou te contar se você compra ou não. Bora lá, borrifar. Até improvisei, né, gente, um cartazinho aqui, pretinho, pra vocês terem noção do borrifador. Hum, delícia, 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 delícia. Bem gostoso, um perfume que vai vender muito, 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 muito da Eudora, tá? Vamos lá, ele abre deliciosamente, com frescor, da nota que vem da mandarina, gente. E eu amo a mandarina, amo mais a mandarina do que a bergamota. E aqui eu sinto por demais. E ela abre cítrica, com frescor, borbulhante e efervescente. Feio, então já vai lembrar o perfume que a gente conhece. Bom, se é borbulhante, se é efervescente, vai lembrar o 212 Vip Rosé. Não, lembra não, gente, lembra não, tá bom? Lembra outro perfume. Vamos que eu chego lá. Ele abre com essa mandarina deliciosa, suculenta, efervescente e borbulhante. E abre também frutado. Lá na pirâmide olfativa dessa fragrância, não consta notas frutadas. Não constam as frutas que eu sinto na abertura dessa fragrância. Aliás, não apenas na abertura, mas eu sinto do início ao fim, tá? Na abertura da fragrância, eu sinto o frutado que vem do cassis, da lixia, juntamente à pera. Olha só, gente, um acorde frutado bem gostoso. Então, sendo assim, não é apenas a mandarina que abrilhanta a abertura dessa fragrância. E sim também o lado frutado, do cassis, juntamente a essa pera. Sinto também a lixia, mas não tão presente quanto essas duas outras notas olfativas, essas duas outras frutas que eu sinto por demais. Agora, vamos lá que vamos contar sobre a floralidade. Lá na pirâmide, consta também que temos apenas a magnólia. A fé é um perfume que traz o lado esverdeado, um lado mais clean e um lado mais sope da magnólia. Não, não temos apenas a magnólia. Sentimos? Sentimos com toda a certeza, mas sentimos também esse perfume cor-de-rosa. É uma fragrância que traz um cheiro rosado, gente. Bem, 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 cor-de-rosa de verdade. Aqui eu sinto rosas e peônias. E essa floralidade da fragrância me traz um cheiro romântico, primaveril, elegante, chique, fino, sofisticado. Um perfume perfeito para todas as idades. Prestaram atenção? Todas as idades. Vocês irão amar essa fragrância. É fácil de usar, é fácil de agradar. Eu a defino como um perfume floral, frutado, adocicado. Não é um perfume doce, gourmand, nada disso. Ele é floral, rosado, almiscarado, adocicado, elegante, fino, sofisticado. Traz frescor de saída e no fundo ele fecha levemente atalcadinho. Sim, agora vamos lá que eu vou contar para vocês sobre o fundo da fragrância. Fê, como que é a base, filha? Como que é o cheiro? Como é que a gente vai sentir? Pois é, muita gente ficou com essas dúvidas, né? Porque temos a nota que vem do Pralinê juntamente ao Pachuli. Por isso que eu falei que se trata de um perfume chiprado. Temos toda uma construção chipre. Temos notas cítricas de saída, né? Que todo chipre abre com notas cítricas. Temos floralidade no coração da fragrância. E ele fecha com o fundo, né, almiscarado e também com esse toque do Pachuli. É um Pachuli forte? De jeito nenhum. Fê, temos Pralinê nessa fragrância. Agora eu já sei com o que se parece. Já descobri. Ele lembra o Lavie Belle, filha. Temos Pralinê. Lá também temos Pralinê. Você falou que ele carrega um toque atalcadinho de fundo. Mas não. Ele não lembra o Lavie Belle, tá bom, gente? Já descartei essa hipótese pra vocês daí do outro ladinho. Não, não lembra. Fê, e esse Pralinê? Ele é doce? Ele é açucarado? Ele é gustativo? Não. Ele não é gustativo. Ele traz um toque adocicado pra fragrância. Mas que nada de muito açucarado. Nada forte. Nada pesado por demais. Nada impactante, tá? O doce que temos aqui, ele é harmonioso. Ele é redondinho. Ele é muito bem equilibrado. O patchouli também. Fácil de usar. Fácil de agradar. Usava em todas as estações do ano. É primavera, verão, outono, inverno. Tudo, gente. Em todas as estações dá pra poder usar o Velvet Authentic. Dá de verdade. Fê, ele não é um perfume que sufoca. Ele não é um perfume pesado. Ele não é um perfumão, perfumaço, filha. Ele é um perfume muito gostoso. Como eu disse a vocês, a maioria das pessoas vão se encantar com esse cheirinho aqui. Mas não se trata de um perfume pesado. Não se trata de um perfume bombástico. Não se trata de um perfume noturno. Ele é usável de dia, de tarde e de noite. E principalmente pra ser a sua assinatura olfativa. Tá aí. Uma fragrância excelente pra ser usado como assinatura olfativa. Porque ele não pesa. Fê, agora conta pra gente, filha, sobre o desempenho desse perfume na sua pele. Qual foi a sua experiência? Quanto sim e sou, assim, eu sou da verdade, né, gente? Eu sou muito da verdade. E vamos lá. Desempenho na minha pele. É uma fragrância que quando eu passo, eu falo assim, caramba, delícia, maravilha. Parece que vai fixar horas, horas, horas e horas. Mas o desempenho, a performance desse perfume na minha pele deixou a desejar. É um perfume que não fixa por muitas horas. É um perfume que não fica muito tempo na minha pele. Eu passo e depois de quatro, cinco horas, eu tenho que reaplicá-lo pra poder senti-lo novamente. De verdade, gente. De verdade. Então, o desempenho deixou um pouquinho a desejar. Quanto à fragrância, eu amei de verdade. Amei muito. Esse perfume, essa fragrância, é uma delícia e ela não me traz aquele cheirinho de perfume infantil. Ele não é docinho, lembrando cheirinho de bala. Ele não lembra cheirinho de framboesa. Nada disso. Ele traz um cheiro rosado, um cheiro primaveril. Adocicado, sim. Frutado também, mas ele não é infantil. Perfeito pra todas as idades? Menos para o público infantil. Certo, gente? Eu gosto sempre de lembrar isso a vocês também. Agora, vamos lá. Já falamos do desempenho, né? Que na minha pele, ele vai de quatro, cinco, no máximo, estourando até seis horas de fixação. E não exala a todo tempo e a todo momento. Ele exala muito bem na primeira hora. Depois da primeira hora, ele fica juntinho. Ele fica bem sob pele. Ele fica rente à pele de verdade. Certo? Agora, vamos lá. O que interessa, o que vocês amam, o que vocês tanto esperam daí do outro ladinho. Fê, minha filha, conta pra gente se ele te lembra alguma outra fragrância importada famosa. Quem gosta de um vai gostar do outro. Temos e temos várias fragrâncias de quem gosta de um vai gostar do outro, tá? Que seguem essa mesma tendência, essa mesma proposta olfativa de um perfume rosado, de um perfume romântico e algo que me traz um cheiro de alegria, de vivacidade, de felicidade e de usar a todo tempo e a todo momento. Lembrando a vocês que ele não é uma imitação idêntica. Não é uma imitação. Mas ele lembra outros perfumes famosos? Sim, importados. Sim, outros nacionais? Também. Mas não é imitação, tá? Quem gosta de um vai gostar do outro. Um perfume não substitui o outro. Conseguiram entender? Conseguiram entender o meu pensamento daí do outro ladinho? É porque eu gosto de passar referências pra vocês, né? Como é que vocês vão comprar uma fragrância às cegas, né? Fê, eu vou comprar sem conhecer o perfume. Mas eu preciso de uma referência. Eu preciso de algo. De quem gosta de um... Fê, eu tenho esse perfume. Será que eu vou gostar do Velvet Authentic? E isso eu gosto de passar pra vocês aqui no nosso canal. Vamos lá. Temos o perfume que traz uma floralidade deliciosa, que também é cor de rosa, que se chama Idouli da Lancome. Quem gosta do Idouli vai gostar do perfume da Eudora, do Velvet Authentic, tá? Sendo que o perfume Idouli, ele é menos atalcadinho do que o perfume Velvet Authentic da Eudora. O Idouli, ele é mais floral, mais almiscarado. Também é frutado com essas mesmas características. Mas não carrega aquele acorde atalcadinho que eu sinto aqui no Velvet Authentic. Mas, sim, quem gosta de um, tende a gostar do outro. Temos também o perfume da linha Cote, tá, gente? O Cote floral, o Cote na versão também é DT. Quem gosta do EDT e quem gosta do floral, tende a gostar do perfume da Eudora, do Velvet Authentic. Temos mais referências, Fê? Temos, sim. Temos o My Burberry na versão Blush. Quem gosta do My Burberry Blush vai gostar do perfume da Eudora também. Quem tem os perfumes Olympia na versão Blossom, né? Aquele floral frutado gostoso, adocicado. Também nesse mesmo caminho olfativo. Olha só, gente. Olympia na versão Blossom vai gostar do perfume Velvet Authentic. Quem gosta do Irresistible ou da Givenchy, também nesse mesmo caminho olfativo. Floral, rosado, frutado, chipre. Então, tá aí essa opção pra vocês. É certo que vocês irão gostar desse lançamento da Eudora aqui também. Temos outras propostas olfativas. Várias outras fragrâncias seguem essa mesma tendência, né? Como o perfume Burberry na versão Brit Sheer. Quem gosta do Burberry na versão Brit Sheer também vai gostar do perfume da Eudora. Fê, tem algum nacional que você possa passar, filha? Quem gosta de um vai gostar do outro. Temos o perfume da marca O Boticário, que se chama Florata Simple Love. Gosta do Simple Love? Então, você vai gostar do Velvet Authentic? Sim, claro, com toda certeza. Fê, temos mais referências, filha? Ah, temos sim o perfume Caminhos. O Biografia Caminhos da Natura. Gosta daquela fragrância? Sendo assim, você vai se adaptar, vai amar ter o Velvet Authentic na sua coleção. Fê, minha filha, eu tenho Florata Love Flowers. E aí, eu vou gostar do perfume da Eudora? Vai gostar também. O Love Flowers, eu acho ele um pouco mais lactônico. Isso, ele é mais cremosinho, mais leitosinho e mais adocicado do que o perfume da Eudora. Mas quem gosta de um tende a gostar do outro também, ok? Fê, eu tenho o Celebre Sua Força da marca O Boticário lá. Também serve de referência olfativa, filha? Serve sim, lembrando a vocês que o Celebre Sua Força também é bem mais doce do que o perfume da Eudora. Então, é isso, meu povo. Eu acho que eu passei tantas referências que não há como vocês terem dúvidas daí do outro ladinho, tá? Gostam dessas fragrâncias que eu mencionei? Gostam de tudo que eu citei? Então, tá aí o perfume da sua vida. Tá aí o perfume que você vai amar ter na coleção, que é o Velvet Authentic da Eudora. Não tão autêntico assim, mas uma delícia de ter. Eu tenho certeza absoluta que essa fragrância vai vender, vai vender, vai vender, vai vender. Mas vai vender igual água. A única coisa que deixou a desejar de fato na minha pele foi o desempenho. Foi a performance que eu esperava que ele fixasse ao menos 6 horas. De 6, 7 até 8 horas, nossa, se ele fizesse isso, gente, eu já dou nota 10 pra ele. Se ele fizesse tudo isso, eu daria nota 1000, é nota 1000 pra ele. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês? Eu gostei dessa fragrância, é fácil de usar, é fácil de agradar, mas não vão esperando aquele desempenho estrondoso, que fixa por horas, 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 horas e horas. Ele fica na minha pele o dia inteiro. Não, ele não vai ficar na pele o dia inteiro. Mas tem um cheiro assim, adorável, encantador, romântico, delicioso. E além de tudo isso, ele traz aquele cheiro de elegância, requinte e sofisticação. Então, tá aí pra vocês, meu povo. Resenha completíssima do Velvet Authentic da Eudora. Tá aprovado? Tá aprovadíssimo, sim. Vídeo bem caseirinho pra vocês hoje, né, gente? Depois eu conto tudo sobre essa delícia aqui. Tâmaras egípcias. Gente, delícia de verdade, tá? Nossa, que trem gostoso. Bom demais, demais, demais. Infelizmente, eu não consegui comprar o meu perfume, o meu splash de cerejas lá na lojinha da Eudora. Vamos esperar que já já eu vou conseguir e trago pra vocês aqui no canal. Olha só, meu povo. Beijo ultra mega, carinhosíssimo, no coraçãozinho de cada um de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Beijo grande, carinhoso, maravilhoso no coração. 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 Beijo grande, carinhoso, maravilhoso no coração.